Cumprimento Paula Sampaio, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, Paula? Boa tarde, Joelson. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo, Paula Sampaio. Daqui a pouco temos Sávia Barreto e, olha, Elivaldo Barbosa está curtindo férias. A partir de hoje estará de volta em duas semanas aqui no nosso Jornal do Piauí. Boas férias, Elivaldo Barbosa. Mas vamos começar o nosso tempo real de hoje falando a respeito de uma questão importante. Os institutos de previdência, eles estão fazendo regularmente as provas de vida. Previdência significa dizer o seguinte, saber se as pessoas que recebem benefícios estão ainda aptas a receber, estão vivas para receber. Aqui em Teresina, 300 benefícios podem ser cancelados, não ser pagos, porque as pessoas não deram notícia se estão ou não aptas a receber esses benefícios. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos com o Glauber, que está aqui com a gente, e vai falar sobre esse assunto aqui conosco, ele que coordena, comanda o IPMT na cidade de Teresina. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde. Como é que foi feito esse trabalho de prova de vida e como é que vocês chegaram a esse número de beneficiários que não responderam aos pedidos? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Paula. Boa tarde, nossos telespectadores. A gente agradece esse espaço de estar aqui e poder conversar com nossos servidores inativos e pensionistas, nossos telespectadores aqui hoje. Bem, Joelson, no começo do ano a gente começou esse procedimento da prova de vida e ele foi feito de uma forma diferente. Hoje em Teresina, nós temos na nossa folha de pagamento cerca de 6.500 aposentados e pensionistas. O que nós fizemos no início do ano? Nós conseguimos, através de alguns dados compartilhados, fazer um cruzamento de dados com a nossa folha de pagamento, de forma tal que nós conseguimos comprovar desses 6.500, mais de 6.000 servidores inativos e pensionistas que já estavam na nossa folha de pagamento. Ou seja, dos 6.500 da nossa folha, apenas 455 foram convocados para participarem desse procedimento no IPMT. Hoje a prefeitura paga, então, 6.500 benefícios, que é aposentadorias e pensões. Exatamente. Então, assim, a gente fez esse cruzamento de dados. A gente tem, por exemplo, dados da Fundação Municipal de Saúde, nosso plano de saúde lá do IPMT. A gente conseguiu comprovar a vida desse servidor inativo ou pensionista. Então, assim, dos 455 que a gente convocou para participar desse procedimento, apenas um pouco mais de 110 responderam com informações ao IPMT. Ou seja, hoje, na verdade, antes de ontem, a gente divulgou uma lista de 311 servidores inativos e pensionistas que não responderam o e-mail, não enviaram o e-mail para o IPMT, não nos procuraram. Então, assim, esse pessoal, deixar bem claro, né, que como eles não se identificaram para o IPMT, o pagamento deles estará sendo suspenso, né, de tal forma que a gente, pelo fato deles não terem entrado em contato, esse pagamento dos benefícios era um suspenso desse 311. Como a gente pode chegar a essa lista? Você pode verificar lá no site do IPMT, IPMT.pmt.pi.gov.br, na guia Prova de Vida, e você vai ver lá a lista dessas pessoas, né, a gente tem um link lá com a lista dessas pessoas que foram colocadas nesse resultado preliminar da Prova de Vida. Sim, se por acaso, né, algum dos servidores inativos ou pensionistas que estão naquela lista não perceberam, né, a nossa convocação e eles estiverem nessa lista, eles podem se direcionar ao IPMT, podem procurar nossos canais de comunicação de forma tal que a gente possa ter o contato com esse servidor e ele possa fazer a Prova de Vida presencialmente no IPMT. Presidente, esse servidor tendo acesso a essa informação de que está nessa lista, qual é o passo a passo? Ele deve juntar documentos? Ele tem um prazo para apresentar e procurar a Prefeitura de Teresina para regularizar essa situação? Pronto, dizer assim que nós estamos seguindo esse procedimento que foi aprovado através de uma portaria do Conselho de Administração e a gente dividiu, Paula, em três etapas, né, nesse procedimento. Nós divulgamos essa lista dos 455, dia 4 de janeiro desse ano, a gente abriu um prazo do dia 9 de janeiro até o dia 13 de fevereiro para que o servidor pudesse estar enviando o e-mail para o IPMT e depois que enviasse esse e-mail a gente ia prosseguir no procedimento da Prova de Vida. Dizer que esses 311, eles sequer procuraram o IPMT e eles não responderam qualquer informação para o nosso Instituto. Então, assim, dizer assim que não existe mais nenhum prazo, né, assim, nós não iremos prorrogar esse prazo dessa etapa 2, né, dessa segunda etapa da Prova de Vida. Agora, se o servidor inativo, né, ou o pensionista conseguir ver lá na lista e verificar que ele, por acaso, ele não conseguiu, né, responder, né, a tempo e tudo mais, ele pode se direcionar ao IPMT e a gente vai fazer a Prova de Vida presencial sem nenhum problema, né. Então, assim, deixar bem claro também que por mais que a gente não esteja prorrogando esse prazo, se o servidor, por acaso, ele não conseguiu fazer isso dentro de um tempo hábil, né, nós iremos fazer a Prova de Vida presencialmente, tá certo? E nós iremos pagar a Prova de Vida presencialmente. E vai até a casa da pessoa, isso? Não, ele vai se direcionar ao IPMT, isso, ele pode se direcionar ao IPMT presencialmente. Presidente, o IPMT hoje, né, a Previdência Interesina, ela é deficitária, ela ainda precisa da ajuda do Poder Executivo ou ela consegue se bancar? Sim, na verdade, o que acontece hoje com o IPMT, nós temos aqui um mérito total da gestão do doutor Pessoa, né, nós estamos conseguindo fazer um trabalho técnico, então hoje nós temos um superávit financeiro, ou seja, nós arrecadamos mais do que nós gastamos, né, dentro de um mês. Então, assim, hoje a situação da Previdência de Teresina é uma situação superávitária. Com essa gestão técnica que a gente tem feito, né, voltada realmente para resultados, nós conseguimos recentemente, inclusive, uma certificação que avalia a profissionalização da Previdência do município de Teresina, é o certificado pró-gestão. Então, essas ações e outras mais que a gente tem feito lá frente do IPMT nos asseguram ter uma Previdência superávitária financeiramente. Agora, olhando para a questão atuarial, é um desafio de não apenas aqui da Previdência de Teresina, mas como de todos os municípios do nosso Brasil. A questão atuarial, que é essa projeção dos nossos compromissos dos benefícios, né, em um prazo de 35 anos, 40 anos, realmente existe um déficit atuarial nesse sentido, né, mas isso também está sendo trabalhado através da gestão dos imóveis, da gestão de outras soluções mais que a gente tem buscado trazer para o município de Teresina. Presidente, ano passado houve uma ampla discussão sobre a questão da alíquota de contribuição do servidor municipal, que perpassou pela Câmara Municipal, o prefeito Doutor Pessoa também, enviando essa proposta de reajuste. Eu queria que o senhor relembrasse para a gente, hoje, como é que está essa contribuição que é dada pelo servidor e se há previsão de alguma mudança, alguma alteração, algum movimento do poder municipal em relação a isso. Bem, é dizer assim que a gente conseguiu aprovar no final de 2021 a nossa reforma previdenciária aqui no município de Teresina. Essa reforma, ela, na verdade, se iniciou ainda na Emenda Constitucional 103, né, 2019, e por conta disso, a gente teve que fazer algumas adequações na legislação previdenciária do município de Teresina. Dentre essas adequações, o aumento da alíquota de 11% para 14% na contribuição do servidor. Então, assim, também aconteceu uma alteração também na contribuição dos servidores inativos e pensionistas, também por conta da gente estar seguindo, né, essa recomendação da própria... Essa determinação da própria Emenda Constitucional 103, 2019, né. Então, assim, basicamente nós não temos nenhuma projeção de alteração quanto a isso. 14% já é o teto, né? Isso, 14% já é o valor que já é determinado pela própria Emenda Constitucional 103. Certo. Eu quero agradecer ao senhor, presidente Reina de Glauber, presidente do IPMT, obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado, eu agradeço o espaço aqui, deixar bem claro também que nós temos trabalhado realmente para assegurar, é um compromisso do prefeito doutor Pessoa, ele entende, né, que os servidores inativos e pensionistas aqui do município de Terezinha contribuíram bastante, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós estamos realmente buscando assegurar, né, o pagamento dos benefícios. Então, nesse sentido que a gente faz esse procedimento da prova de vida. Então, assim, deixar mais uma vez, assim, um aviso, se o servidor inativo ou pensionista verifica essa lista, se por acaso você está nessa lista e não fica também preocupado, se direcionar ao IPMT, a gente vai fazer a prova de vida presencial e o seu pagamento do benefício vai ser, com certeza, realizado sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado, presidente.